Não, não, não. Pode ler aí pra mim a lei. Artigo 26 da lei 7.170, de 14 de dezembro de 1983. Caluniar? Isso, eu não tô caluniando, ele é genocida. Eu tô falando pro senhor que ele é genocida, não é só eu não. O presidente da república, o senado federal, o senador, né, presidente do senado federal, da Câmara Federal, do Supremo Tribunal Federal, imputando-lhe fato definido como crime. Genocídio é crime. Isso. O senhor tá falando que ele é criminoso. Isso, não é só eu não. São vários deputados, senadores, isso, eles estão provando na CPI. Beleza? Estão provando na CPI. Não, não, não. O senhor vai tirar? Se for tirar, beleza. Não, não vai tirar. Se não for tirar. Meu Deus do céu. Eu vou tirar porque você tá nervoso. Não, eu não tô nervoso, eu tô com a razão. Ai, mas... Vamos tirar os rapazes pra trás. Não é só eu que tô falando que ele é genocida, não. Não, amigo. Não é só eu, não. São vários deputados. Por que que não prende os deputados, os senadores que tão falando que ele é genocida? Deixa eu falar com o senhor. Não, meu amigo. Eu tô no carro, senhor. Teve um blogueiro que o presidente... Você tem que continuar assim, eu vou levar ele. Teve um blogueiro... Não, eu tô escutando aqui. Não, peraí. Não, tô tranquilo. Teve um blogueiro que falou que ele é genocida. Aí foi... Inclusive foi processado pelo filho do Bolsonaro. E não deu nada. Não deu nada, porque ele é genocida. Eu tô falando pro senhor aqui. O presidente da república é genocida. Entendeu? Você falou que ele é genocida? Isso, falei. Eu falei. Um monte de gente falou. Um monte de senador falou. Isso. Tá gravado aqui, pode gravar aí. Genocida. O presidente da república, Bolsonaro, é genocida. Tá maluco, velho? Misericórdia, meu Deus. Filma, filma, filma. Vamos pra delegação. Filma, vamos. Filma. Boa noite. E aí, arquidones? Boa, Cátia. A hora que eu fico falar pra ele. Ele diz, ó, o senhor, o circuito inclusivo que você tá usando aqui. É... Dímido que ficava na Lei de Segurança Nacional, acho. Não sei. Aí, não, não sei o que lá, tal, tal, tal. Ele xingou o Bolsonaro de genocida. E na hora de a gente for fazer a atuação dele, ele xingou o de vagabundo do Bolsonaro. O que é isso, moço? Ah, agora você vai inventar. Agora você vai inventar. O senhor, o senhor. O senhor é o advogado dele. Que é isso? O senhor tem a versão do senhor? Não, eu chamei o Bolsonaro de genocida e chamei o direito do sucesso Ele me chamou a gente de vagabundo No momento nenhum Eu respeito muito a polícia militar, mas o senhor não estava falando a verdade O senhor não estava falando a verdade O senhor também O senhor me espantou O senhor me espantou Não sei quem espantou, os quatro né Levantando a pancada Fica tranquilo, aqui o senhor vai ser tratado normalmente Não vamos se exaltar, não vamos ter muito tempo Não, eu posso conversar com ele? Você vai poder conversar na hora que ele estiver lá Porque nesse momento, o momento só é grande Não, eu estou falando Tá? Tirando a maneta Lá no momento eu fui no ex-facado E não agradeço No momento Por gentileza, sempre ali Tchau 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 Tchau